Não, Heitor, você não tá entendendo. Você também não tá entendendo o que eu tô te falando. Olha, olha pra mim agora. Eu entendo exatamente o que você tá falando, Heitor. E olha pra mim. Porra, olha a diferença! Caralho! Cara... Caralho, Heitor, você precisava de estudo aí. Pior que tipo... Agora falando sério, eu sou Maui. Mas agora falando sério, mano. É... Tipo, o shape do seu personagem é mais legal que o meu, tá vendo? É sim.